Boa tarde galera, nossa agenda está começando agora e recheada de dicas para vocês aproveitarem bem o seu final de semana. Nós estamos chegando aqui na Cidade das Artes, que vai mostrar muita coisa bacana para vocês. Confere agora! E para falar sobre cinema, esse final de semana vamos ter romance, drama e muita comédia, principalmente com a estreia do Meu Malvado Favorito 3, que promete diversão para toda a família. Nos anos 80, Baltazar Brat fazia muito sucesso através de sua série de TV, onde interpretava um vilão chamado Evil Brat. Mas o tempo passou e a série foi cancelada. Baltazar planejou seu retorno triunfal como uma vingança. Gru e Lucy são chamados para enfrentá-lo logo em sua reaparição, mas acabam sendo demitidos por não terem conseguido capturá-lo. Gru então descobre que possui um irmão gêmeo, o Drew, e parte com a família para encontrá-lo. Pierre lidera uma equipe responsável por derrubar árvores em um bosque no interior da Argentina. Além do trabalho, ele também ocupa o tempo sendo técnico de um time de rugby formado por jovens e em uma relação amorosa com Ana. Quando o médico consegue provar que o uso contínuo de agrotóxicos pelas madeireiras tem causado problemas de saúde na população local, Pierre se coloca contra qualquer tentativa de mudança. Só que a sua opinião muda quando ele mesmo começa a sentir os sinais da intoxicação. Samuel nunca foi de ter muitas responsabilidades. Levando uma vida tranquila no litoral sul da França, ele vê tudo mudar com a chegada inesperada de uma bebê de poucos meses chamada Glória, sua filha. Incapaz de cuidar da criança, ele corre para Londres a fim de encontrar a mãe biológica, mas, sem sucesso, decide criá-la sozinho. Oito anos depois, quando Samuel e Glória se tornam inseparáveis, a mãe retorna para recuperar a menina. E nesse final de semana teremos também muita música, show, dança e gastronomia. Olha só o que vem por aí. A exposição é inédita no Brasil. Steve Jobs, o visionário, que fala sobre a carreira do fundador da Apple. Com mais de mil metros quadrados, a mostra será dividida em seis áreas da vida dele e contará com fotos, reportagens, filmes, objetos pessoais e até peças do Apple One, um dos primeiros computadores da empresa, do Macintosh e do iPod. A exposição acontece até o dia 20 de agosto, às terças e sábados, do meio-dia às nove da noite, aos domingos e feriados, das onze da manhã às oito da noite, no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo. E os ingressos custam dez reais inteira e cinco meia. E amanhã tem Anderson Freire cantando os melhores sucessos de sua carreira no primeiro Louvorzão à Viva Palmares, na quadra do Chiquinho, em Tailândia, no Pará. O show tem previsão de início às sete horas da noite. E até dezembro, qualquer carioca vai poder curtir muita comida boa, arte e ter muita diversão no projeto que está sendo realizado na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca. Hoje nós vamos conhecer a aula de dança de salão, que atende a todas as idades. As atividades são divididas entre gastronomia, oficinas de artesanato e dança. Todas as terças, quartas e quintas, durante as tardes. E o melhor, as atividades são gratuitas. Bom, galera, a nossa agenda fica por aqui. Espero que vocês curtem bastante o final de semana. Enquanto isso, eu fico aqui tentando aprender alguns passinhos. Tchau, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 3, 1, 2, 3, 4.